Fala galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Esse aqui é o Pils Freeway na versão Forever Preto, vermelho A viseira dele é mais longa A floração dele é toda removível, fecha a micrometra Bem leve, cabe aí nos baús aí Viseira de fácil remoção Ele tem uma entrada de ar na cabeça Todos os refletivos dele são pretos, tá? Tem outras cores também Eu vou deixar o link na descrição do vídeo aí Quem quiser ver todas as cores, tá? Agora quem quiser comprar, a gente está na Rua Pampona 932 Nosso WhatsApp é 011-99806-7042, beleza? Quem for de fora e quiser comprar Só clicar no link aí na descrição do vídeo E finalizar, valeu? Qualquer dúvida é só chamar a gente aí Tchau, tchau